32. Processo 48.500.69.00.2010.36. Petição interposta pela Empresa Centrais Anéticos do Rio Jordão S.A. em face do despacho 1777 de 2011, mediante o qual não foi conhecido pelo tepestivo o pedido de reconsideração interposta pela requerente, mantendo a decisão exarada no despacho 104 de 2011. Relator original, doutor André Pitoni, agora relator do voto visto, e o diretor Julião Coelho, informe que há pedido de sustentação oral. Acho que não cabe mais, né? Não cabe mais. Em 25 de outubro de 2001, a Copel e a ELEJOR celebraram o contrato de compra e venda de energia elétrica 2 de 2001, com vigência até 22 de abril de 2019. Em 13 de abril de 2004 e em 4 de janeiro de 2005, a Copel e a ELEJOR celebraram o primeiro e o segundo termos aditivos ao contrato de compra e venda, nos quais, por orientação da SFF, compatibilizou-se o termo final do contrato ao termo final da concessão da Copel, 7 de julho de 2015, o termo final de concessão da Copel, e ressalvou-se que, caso a concessão da Copel fosse prorrogada, ficaria o contrato automaticamente prorrogado por idêntico período, limitado ao prazo da concessão da ELEJOR, cujo termo final recai em 25 de outubro de 2036. Por meio do ofício 69 de 2005, a SFF aprovou o contrato 2 de 2001 e seus dois termos aditivos e observou inexistir possibilidade de prorrogação de prazo contratual em face do que dispõe o artigo 21 da Lei 1848 de 2004. Em 8 de dezembro de 2010, a Copel requeriu anuência ao quarto termo aditivo ao contrato de compra e venda, que visa a repristinar a redação original da cláusula quarta do contrato, de forma que volte a ostentar a sua redação primitiva, segundo a qual o contrato tem vigência até 22 de abril de 2019. Por meio do despacho 144 de 2011, a SFF, com base no artigo 21 da Lei 2848, negou anuência ao quarto termo aditivo. Contra o despacho 144, a ELEJOR interpôs recurso, do qual a diretoria, por meio do despacho 1777 de 2011, não o conheceu ante sua intempestividade. Contra o despacho 1777 de 2011, a ELEJOR formulou o pedido de reconsideração, no qual elegou a existência de erro material e omissão no ato recorrido, mormente em função de, no entendimento da empresa, o recurso interposto contra o despacho 144, não ser intempestivo. Na 25ª reunião pública ordinária de 2011, o diretor relator André Peptoni da Nóbrega, votou pela manutenção do despacho 1777 de 2011, e eu, na sequência, pide vista ao relatório. Procuradoria? Aqui é pedido de vista, a procuradoria já se manifestou. Ao sustentar a intempestividade do recurso interposto pela ELEJOR contra o despacho 104 de 2011, o diretor relator assim o fez nos seguintes termos. Findou-se o prazo para interposição de recurso na quinta-feira, 27 de janeiro de 2011, e a primeira manifestação da requerente após a publicação do despacho foi pedido de vistas efetuado somente em 1º de fevereiro de 2011, quando já se encontrava exaurido o prazo recursal. Ocorre que, apesar de protocolizado somente em 11 de fevereiro de 2011, 25 dias depois da publicação do despacho 104 de 2011, o recurso foi interposto exatamente no décimo dia posterior à formulação dos pedidos de cópia e de habilitação no processo pela ELEJOR, a habilitação essa ocorrida em 1º de fevereiro de 2011. Com efeito, conforme se constata dos autos, toda a instrução vinha sendo feita pela Coppel, e não a qualquer manifestação da ELEJOR no feito previamente aos seus pedidos de cópia e habilitação, motivo pelo qual se depreende que, apesar de interessada no deslinde do caso, a ELEJOR não era, antes de 1º de fevereiro de 2011, parte no processo, e contra ela não corria prazo recursal antes dessa data. No ponto registra que, em caso análogo, a diretoria entendeu que o prazo recursal de empresa interessada em processo, mas que dele não era parte, só se conta da data em que, inequivocamente, a empresa tomou conhecimento da decisão recorrida, o que, no caso concreto, se deu com o fornecimento de cópia dos autos à ELEJOR. Nessa linha, considerando que sua interposição ocorreu no décimo dia posterior à sua habilitação no processo, o recurso interposto contra o despacho 104 de 2011 é tempestivo. No mérito, verifica-se que a deliberação quanto à anuência ou não ao quarto termo aditivo do contrato de compra e venda passa pela análise do alcance do artigo 21 da Lei nº 2848 e da interpretação da ressalva feita pela SFF no ofício 69 de 2011 com base no referido dispositivo. O termo final do contrato de compra e venda celebrada entre a Coppel e a ELEJOR estava explicitamente previsto para 22 de abril de 2019. Ocorre que o termo final do contrato de concessão da Coppel recai em 7 de julho de 2015. Houve, pois, necessidade de celebração de aditivo para que o termo final do contrato fosse coincidente com o termo final da concessão da Coppel, 7 de julho de 2015. Revelando a intenção de não renunciar ao período de vigência original, a Coppel e a ELEJOR também definiram que o prazo de vigência do contrato seria automaticamente estendido caso houvesse prorrogação da concessão da Coppel, observado o termo final da outorga da ELEJOR, o qual recai em 25 de outubro de 2036. Ocorre que, em razão da redação adotada, a cláusula de prorrogação automática do contrato de compra e venda poderia conduzir a extensão do seu termo final para 25 de outubro de 2036, mais de 17 anos, para além do termo final explicitamente previsto na primeira versão do contrato, 22 de abril de 2019. Dada essa possibilidade de extensão para além de 22 de abril de 2019, a SFF, ao aprovar o contrato e seus dois termos aditivos, observou inexistir possibilidade de prorrogação de prazo contratual em face do que dispõe o artigo 21 da Lei nº 2848. Na adquisição do artigo 21 da Lei nº 2848, os atuais contratos de comercialização de energia elétrica não poderão ser objeto de aditamento para a prorrogação de prazo ou aumento das quantidades ou preços contratados após a publicação da lei. De fato, em virtude de poder conduzir a extensão do contrato para além de 22 de abril de 2019, a cláusula de prorrogação automática merecia ser censurada sob pena de o aditamento do contrato implicar prorrogação de prazo em conflito com o artigo 21 da Lei nº 2848. A controvérsia verificada no presente caso gravita em torno de duas possíveis leituras quanto ao alcance do ofício à luz do artigo 21 da Lei nº 2848, ofício da SFF que aprovou o contrato e os termos aditivos. Segundo o defende da SFF, a ressalva feita no ofício deve ser entendida como uma aprovação parcial da área ao contrato e de seus termos aditivos. Assim, teria ocorrido a aprovação do parágrafo 2º da cláusula 4º do contrato, que passou a estabelecer o prazo de 7 de julho de 2015, mas a reprovação do subsequente parágrafo 3º, o qual prevê que, caso a concessão da Coppel seja prorrogada, o contrato ficará automaticamente prorrogado por idêntico período limitado ao prazo da concessão da LGO. Verifica-se, contudo, que, caso acolhido esse entendimento, em que o parágrafo 3º da cláusula 4º é completamente rechaçado e extirpado do contrato, ocorre redução de aproximadamente 4 anos do prazo originalmente contratado, de 22 de abril de 2019 para 7 de julho de 2015, com consequente distorção da manifestação de vontade das partes, as quais, em vez de pretenderem renunciar ao tempo total de vigência definido na versão original do contrato, manifestaram explicitamente a intenção de prolongar o período de vigência da contratação. No ponto, destaca-se ser sediço na doutrina que a interpretação dos contratos deve ter como ponto de partida a vontade manifestada pelos contratantes, deve observar todos os dispositivos do contrato e não cláusulas isoladas e não devem, em absoluto, conduzir a resultado contrário à intenção manifestada pelas partes. Nessa mesma linha, o posicionamento do STJ acerca da primordial relevância da manifestação de vontade das partes como balizadora da interpretação dos contratos. Verifica-se ainda que o entendimento manifestado pela SFF conduziria a aplicação do artigo 21 da Lei nº 2848 não para impedir a prorrogação de contrato de comercialização de energia existente, mas para reduzir seu prazo de vigência original. Nesse sentido, a confirmação do posicionamento da área significaria extrapolar o âmbito de incidência do artigo 21 da Lei nº 2848 que seria aplicado à hipótese por ele não contemplada. Nesse contexto, a ressalva feita pela SFF no ofício 69 de 2011 deve ser interpretada dentro dos contornos do artigo 21 da Lei nº 2848. Haja vista que o contrato de compra e venda estabelecia expressamente em sua redação original aprovada pela ANEL que o prazo final do contrato se daria em 22 de abril de 2019, bem como que a intenção manifesta das partes nunca foi a de reduzir tal prazo, mas contrariamente de prorrogá-la até o termo final de suas próprias concessões, basta extrair do ofício o entendimento de que a censura feita refere-se apenas à prorrogação por período superior a 22 de abril de 2019. Dessa feita, seria possível manter o parágrafo terceiro da cláusula terceira do contrato ou simplesmente anuir a celebração do quarto termo aditivo para esclarecer que a prorrogação automática de que se cuide estará limitada a 22 de abril de 2019. Assim, consegue-se a um só tempo preservar a possibilidade de o contrato ser executado até o termo final definido na primeira versão do contrato de compra e venda de energia elétrica e impedir que a prorrogação automática estenda o contrato para além desse termo final. Com efeito, não se mostra necessário anular o ofício 69 da SFF por violação ao artigo 21, mas interpretar e definir-se ao alcance à luz desse dispositivo legal, elucidando qual a extensão da ressalva feita pela área técnica à prorrogação automática do contrato, o que, por consequência, conduz à aprovação do quarto termo aditivo. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer como exercício de direito de petição do pedido de reconsideração formulado pela Elejora em face do despacho 1777-2011 e dar-lhe provimento a fim de anuir ao quarto termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia elétrica 2-2001, celebrado com a Coppel, o qual esclarece que o termo final da vigência do referido contrato recai em 22 de abril de 2019. Fábio Alvota. Ok, em discussão. Senhoras e senhores, diretores, eu tive a oportunidade de me manifestar em dois momentos sobre esse tema. A primeira vez foi em 26 de abril de 2011, analisando o recurso apresentado pela empresa contra uma decisão da SFF, no qual a manifestação foi acompanhada por unanimidade para esse colegiado. e a segunda vez me manifestei em 12 de julho de 2011, trazendo aí um recurso ao recurso que tinha sido analisado, que poderia ter tomado uma decisão monocrática, mas em conversa com o agente, diante da magnitude do tema, coloquei ao agente que traria para o colegiado para dar oportunidade de outros integrantes do colegiado se manifestarem. E assim foi feito, tanto é que nessa sessão de julho, o diretor Julião pediu vista e traz agora seu encaminhamento. Assim, a origem da divergência que tenho com o voto que acabou de ser apresentado, ela se resume no item 33 do voto vista do diretor Julião, onde coloca que haja vista que o contrato número 2 estabelecia expressamente sua redação original aprovada pela ANEL, que o prazo final do contrato se daria em 22 de abril de 2009. Acho que eu posso sintetizar minha divergência no encaminhamento por meio desse parágrafo. No meu entender, esse contrato nunca foi aprovado pela ANEL. E aqui eu passo a fazer um relato aqui dos fatos, da forma como eu enxergo a situação. em 8 de novembro de 2011, a ELEJOR encaminhou para a ANEL o contrato que fez com a COPEL. E nesse contrato, é o termo original do contrato, está lá na cláusula quarta, que é o fruto da divergência que é a vigência do contrato. Então, nessa cláusula quarta, fala que a eficácia do contrato vai até no parágrafo segundo, está dizendo, o presente contrato com validade a partir da data de sua assinatura terá vigência até 22 de abril de 2019. Esse foi um contrato firmado entre ELEJOR e COPEL. Logo em seguida, a COPEL virou, assumiu parte da ELEJOR, ou seja, viraram partes relacionadas. Então, esse contrato tinha que ser analisado pela superintendência de fiscalização dos serviços, fiscalização econômica e financeira. Na época, o diretor Romeu, uma pena que ele não está aqui na sessão, era o superintendente. Então, o contrato foi firmado entre as partes, só que esse contrato, considerando que uma das partes era uma distribuidora e que essa distribuidora sofre forte regulação do órgão regulador do setor, ou seja, a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse contrato, ele só teria validade no mundo regulatório se aprovado pela agência. Uma coisa é o mundo fora do mundo regulatório, outra é o ambiente regulatório. Então, do ponto de vista do ambiente regulatório, foi firmado esse contrato, esse contrato foi apresentado aqui, mas ele não surtia efeito nenhum até a sua análise. Esse contrato, então, o doutor Romeu, superintendente da SFF, solicitou manifestação da SRG e da SRE a respeito desse contrato. A SRG, na época conduzida pelo então José Alves de Melo Franco, respondeu em 21 de novembro de 2001 à consulta da SFF e encaminhou que, eu estou aqui pelo memorando 120, onde ele considera que o contrato não apresenta condições de ser aprovado, tendo em vista que não apresentou valores K1, K2, K3 de forma fundamentada. Então, visto que os mesmos não se encontram acompanhados das necessárias justificativas, ressalva que o contrato não pode ser aprovado. A SRE se manifestou já em 4 de março de 2012. O superintendente, então, era o doutor César Gonçalves e o superintendente da SFF argumentou que esse montante de energia, ele deveria ser unicamente para atender o mercado de referência da concessionária e que a título de repasse deveria ser empregado o VN. o repasse para as tarifas da Copel. E de posse desses dois argumentos, em 11 de dezembro de 2002, a SFF, por meio do ofício número 1233, não aprova a contratação submetida pela Copel distribuição. Então, vou até ler aqui um ofício simples de dois parágrafos. Que ano é isso que você falou? Isso em 11 de dezembro de 2002. Seria a superintendência que tinha competência aqui da agência para analisar esse contrato. Então, após as consultas internas, ela se manifesta de forma final em 11 de dezembro de 2002 para um contrato que foi encaminhado em 8 de novembro de 2001, praticamente 13 meses depois. Então, como é que a, do ponto de vista regulatório, qual que é a manifestação? Considerando que a Copel distribuição não apresentou os estudos fundamentados a que alude o artigo 4º da resolução 22 e faz outras considerações, a superintendência não aprova a contratação submetida pela Copel. Então, ou seja, do ponto de vista regulatório, esse contrato não está aprovado. É isso que eu aponto quando a gente trata desse assunto com o diretor Julião. Eu entendo que foi firmado o pacto entre as duas empresas privadas, mas para ele surtir efeito no ambiente regulatório, ele tem que ser aprovado pelo órgão regulador. e a superintendência que tinha competência para aprovar esse contrato não aprovou decisão final em 11 de dezembro de 2002. Dessa decisão sofreu-se recurso, houve um recurso e esse recurso foi analisado já em abril de 2003. A gente vê que o lapso temporal aqui vai se estendendo. Então, por meio da nota técnica 68, a SFF analisa o recurso apresentado pela Elejói e pela Copel. Então, veja que houve uma decisão, a decisão naquela época, hoje aprimoramos, mas naquela época era tomada por ofício, a empresa se desagradou com essa decisão tomada e questionou a decisão e foi objeto de recurso e na análise do recurso a SFF faz várias ponderações, entre elas considera que a concessionária, portanto, além de não atender o prazo definido no parágrafo segundo do artigo primeiro da resolução 22, deixou ainda de providenciar encaminhamento à agência na forma como deveria ser instruído o processo condicionante ao disposto no artigo 4 da resolução 22 e faz considerações que os contratos entre partes relacionadas, envolvendo atividade do âmbito competitivo e de concessão fortemente regulada, requerem por parte do poder concedente exame acurado face aos interesses públicos que devem prevalecer, especialmente focando as condições de preços praticados pelas partes. e mais uma vez recomenda da conclusão é que suposto, considerando que a concessionária não atendeu as disposições da resolução 22, confirmamos a posição de desaprovação ao contrato de compra e venda. Então, no ambiente regulatório, esse contrato não existe. Aí, em 13 de outubro de 2004, já sobre a édita da lei 10.848, a lei 10.848 é de março, não é isso? Março de 2004, março, abril, abril de 2004, a Coppel e a LGO reapresentam esse contrato. Ou seja, reapresentaram aquele contrato que foi firmado entre eles em 2001 com um termo aditivo. Esse termo aditivo faz uma alteração na cláusula quarta que diz respeito ao prazo. E ele muda o parágrafo segundo. Ou seja, o parágrafo segundo do contrato original, deixa eu pegar aqui, o parágrafo segundo do contrato original coloca que o contrato finda em 22 de abril de 2019. E aqui eu peço atenção que é justamente o ponto da nossa divergência. Ele finda em 22 de abril de 2019. Nesse termo aditivo, a redação do parágrafo segundo fala que o presente contrato tem validade da sua assinatura até 7 de julho de 2015. E encaminha e submete para a ANEL para a deliberação. então eu estou entendendo que aquele contrato, o contrato que vale, o contrato de 2001 não existe, ele foi analisado aqui e foi reprovado. Em nenhum momento no ambiente regulatório esse contrato surtiu efeito. Aquela data de 2019 em nenhum momento surtiu efeito. Quando ele foi reapreciado em 2004 já com a vigência da lei 1848 em vigor, o termo aditivo ele se reporta a 2015 e isso é indubitável, tem um documento da Copel que faz a justificativa técnica, econômica e financeira esse termo aditivo. Está lá anexado aos autos e o título do documento é justificativa técnica, econômica e financeira para repactuação e consequente aditamento do contrato da Copel distribuição com a centrais elétrica do Rio Jordão. E esse documento da Copel ele faz duas observações que eu gostaria de ler aqui. Primeiro, uma consideração. assim aponta o estudo da Copel. Esse aditivo tem a motivação de regularizar a situação do contrato originário perante o anel tendo em vista que o contrato não foi aceito então estava buscando a sua regularização. E também sintonizar com as diretrizes atual da diretoria da Copel que é a renegociação de todos os contratos que poderiam ter que poderiam ser ou foram considerados lesivos à empresa. Dessa forma a renegociação centrou-se principalmente nos pontos que contendiam diretamente com a modicidade tarifária e com a forma de entrega da energia contratada. E por fim coloca a redução do prazo inicial de vigência do contrato se deu devido à exigência do órgão regulador de que tal prazo deveria ser no máximo até o ano da concessão na compra de termo da compra de 2015. No mais a renegociação visou também adequar condições contraditórias internas ao próprio contrato original. E finalmente mais uma consideração no parágrafo 15 que conta da cláusula 26 faz a seguinte análise o valor pactuado foi calculado através da multiplicação do montante de energia contratada pelo período contratual entre parênteses até 2015. Então está patente que toda análise financeira desse contrato foi feita pela Copel e pela Elejó quando repactuado o termo aditivo para 2015. E por fim conclui esse estudo da Copel que em função dos dados apresentados conclui-se que a negociação obtida pela Copel distribuição se apresenta como solução vantajosa e economicamente viável para a continuidade do fornecimento de energia da Elejó para a Copel distribuição mas sempre considerando a data de 2015. Então esse contrato é apresentado na agência sendo sustentado por esse documento da Copel onde toda análise de viabilidade econômica financeira é indubitável consta como 2015. Aí a superintendência ao analisar o contrato e aqui é um ponto que eu chamo a atenção que é uma prática que a SFF adota até hoje não sei se é a mais correta se precisaria de aprimoramento mas essa prática foi adotada desde o início da ANEL e continua sendo praticado dessa forma é o seguinte ela pega o termo aditivo apresentado e o termo aditivo então como vimos ele muda a cláusula segunda estabelece o término em 2015 e cria uma cláusula terceira fazendo a previsão de que caso o contrato da Copel seja prorrogado esse contrato também está prorrogado no mesmo período. aí a SFF também agindo de ofício aquela época a decisão era tomada por ofício faz o análise desse contrato e fala olha esse contrato eu aprovo então veja só em 13 de janeiro de 2005 que nós estamos falando de aprovação do contrato até então esse contrato não existia no mundo regulatório o meu voto doutor André em momento algum ele diz o contrário não estou falando isso não só porque parece que o meu voto no item 2 dele diz em 13 de abril de 2004 em 4 de janeiro de 2005 foram apresentados os aditivos por meio do ofício 69 de 2005 a SFF aprovou num só ofício a versão original e os dois termos aditivos eu nunca falei o contrário eu não estou contrapondo o seu voto não só estou colocando a forma que eu entendo que do ponto de vista regulatório aquela data de 2019 nunca existiu então em 2005 quando esse contrato é recepcionado para aprovação a data pactuada já é 2015 e tem uma cláusula ali parava na cláusula segunda que era 2015 e tinha uma cláusula terceira que previa extrapolar esse contrato de acordo com a prorrogação da concessão e aí é o que eu questiono o procedimento da SFF e que ela faz assim até hoje ela faz análise do contrato e fala olha esse contrato eu aprovo mas essa cláusula não porque esbarra na lei 10.848 e aqui que é o ponto talvez não parece ser a forma administrativa melhor de atuar ela devia exigir o documento todo correto de acordo com os termos para aprovação e não fazer análises parciais do documento que pode dar margem a questionamento que é o que estamos vivenciando agora mas isso foi feito com todos os contratos todos os termos aditivos analisados pela SFF então ela pega então ela pega esse documento nesse ofício 69 e diz que o prazo do contrato é 2015 e que não tem como acatar aquela cláusula de prorrogação porque esbarra na lei então concluindo ou seja para todos os efeitos aquela data de 2019 ela nunca surtiu efeito no mundo regulatório então parece que a gente da forma como o agente faz o pleito e assim já tivemos algumas reuniões ele coloca que foi acatada a data de 2009 que a NEL agora estava reduzindo o termo do contrato mas a gente nunca reduziu o termo do contrato o contrato quando foi aprovado aqui na agência já considerava a data de 2015 então eram essas considerações que eu gostaria de fazer só um duas observações essa que eu já fiz que em um momento algum falei que o contrato foi aprovado e depois foram aprovados os termos aditivos tudo se deu numa assentada só o que vale observar aqui é o seguinte quando esse contrato teve seu prazo fixado em 2015 isso no mesmo aditivo previu-se uma cláusula em que haveria prorrogação automática caso a concessão da Coppel fosse prorrogada limitada ao termo final do prazo de concessão da LJ e isso levava o prazo do contrato de 2019 que era a redação original para 2036 e a área técnica ela não censurou essa cláusula da prorrogação automática ela não disse que essa cláusula estava reprovada o que a área técnica fez eu estou aqui com o ofício da área técnica na tela foi o seguinte inexiste possibilidade de prorrogação de prazo contratual em face do que dispõe o artigo 21 ela não fez censura a uma cláusula específica ela não falou a cláusula tal está aprovada e a outra está reprovada não fez isso com a leitura que eu faço o contrato original que existe ele podia não ter sido aprovado e por não ter sido aprovado ele não era eficaz mas ele existia o contrato original celebrado antes da lei 1848 fixava que o prazo final dele era 2019 qual era a orientação que o doutor Romeu dava coloca-se o prazo coincidente com o termo final da concessão que vem ser primeiro e prevê-se a prorrogação automática caso aquela concessão que vai vencer primeiro seja prorrogada e foi isso que as partes fizeram só que quando a técnica fez essa observação de que não poderia haver prorrogação tem duas leituras a se fazer foi isso que eu tentei mostrar uma leitura é de que ela teria reprovado aquela cláusula da prorrogação automática e não era isso que a SFF fazia ela inclusive orientava que a cláusula da prorrogação automática fosse incluída então a leitura do doutor André que aquela cláusula foi reprovada e que o prazo seria 2015 o prazo jamais foi 2015 ele era 2019 depois foi 2015 com prorrogação automática então a leitura que eu faço é como a prorrogação automática nos moldes em que apresentada levaria 2036 a leitura dela com o artigo 21 da lei 2848 leva o que? o prazo do contrato é 2015 se houver prorrogação da copé o prorrogação automaticamente do contrato até 2019 que era o prazo fixado originalmente no contrato contrato inexistente então eu mostro isso para dizer o seguinte o artigo 21 veda aditivo que prorrogue o prazo do contrato aqui o aditivo não prorrogou o prazo do contrato o prazo do contrato era 2019 o aditivo então somente segue uma orientação da SFF fixa o primeiro prazo em 2015 e prevê a prorrogação automática então esse aditivo não fere o artigo 21 porque permanece a data de 2019 como a data limite do contrato caso fazamos uma leitura adequada do ofício é tão somente isso posso André você mesmo quando leu o documento esse da nota técnica não sei qual é da Coppel em um trecho se eu não me engano você leu que a Coppel alterou a data para 2015 em função de exigência da SFF você leu portanto o contrato embora ele não tivesse vingou até porque a usina não estava em operação pelo que o Julião leu de fato a data original era 2019 não tinha sido aprovada ainda ele é um contrato portanto que ele existia porque estava assinado entre as partes mas aqui do ponto de vista regulatório ainda não porque não tinha sido aprovado mas era um contrato que existia mas ele no mundo regulatório ele hoje existe está em vigor tanto que a Coppel da distribuidora recebendo energia está sendo faturada o que falta o preço foi determinado tal como o valor normativo da época o que falta ajustar aqui é o prazo e eu entendo pela li aqui com detalhe na realidade eu acho que a a SFF fez a correção adequada para atender o que está na lei o contrato não pode ser prorrogado até infinito e sim prorrogado até o prazo final de concessão da Coppel que é 2019 que era a data original do contrato antes da SFF exigir que fosse alterada para 2015 entendeu por isso que eu acho que está correto o Julião quando eu disse olha não pode ser até infinito mas até 2019 que a data original logo está atendendo a lei porque a lei não permite prorrogação o meu ponto Edivaldo é o seguinte o contrato original de 2001 ele tem essa previsão 2019 só que ele não foi aprovado na agência ele foi submetido a aprovação e foi reprovado e disso houve recurso e foi mantido o entendimento então o contrato não existe mas não é do prazo né falta o K1 K2 K3 quando ele foi representado em 2004 já com a com a lei 10.848 essa cláusula não tinha relação de 2019 a cláusula tinha relação de 2015 e ele foi aprovado com prorrogação automática é isso que é uma coisa uma coisa eu levantei foram dois termos aditivos eu pedi o seguinte o primeiro termo aditivo reduziu para 2015 aí o segundo previu a prorrogação automática que é nessa hipótese o primeiro termo aditivo teria reduzido o prazo do contrato e o segundo queria depois ampliá-lo aí o raciocínio do Dr. André faria sentido mas não o primeiro termo aditivo ele cuidou de prever 2015 e prever a prorrogação automática que jogava para 2036 2015 nunca foi um prazo aceito pelas partes nunca mas é o que está no termo aditivo a cláusula segunda do termo aditivo o termo aditivo é 2015 com prorrogação automática caso chegue a prorrogar a concessão da copel isso daria 2036 Dr. André é isso o prazo do contrato nunca foi reduzido nunca correto então quando chegou o novo contrato para a ANEL em 2004 esse contrato trazia duas questões de prazo 2015 e a cláusula seguinte permitindo a prorrogação até 2036 o que é que a ANEL fez? olha eu aprovo esse contrato porém não reconheço a prorrogação porque ela esbarra na lei 184 não foi isso Dr. André foi Dr. André não foi eu está na tela Dr. André a gente não pode distorcer os fatos Dr. André está na minha tela e não existe possibilidade de prorrogação de prazo contratual em face do que expõe o artigo 21 o que expõe o artigo 21? que não pode ter aditivo contratual para adicionar prazo o prazo do contrato era 2019 previsto nele o aditivo não adicionou prazo para 2019 então somente em razão da cláusula de prorrogação automática eu questiono quando a gente tem um contrato mais o aditivo é um documento novo qual que é esse? qual o prazo desse documento novo? 2015 mudou a cláusula segunda Dr. André o prazo desse documento novo é 2015 mais a prorrogação automática que ele vai para 2036 por isso que eu menciono se o primeiro termo aditivo jogasse para 2015 e o segundo termo aditivo trouxesse a cláusula de prorrogação automática estaria caracterizada a hipótese que o senhor menciona mas não foi isso que aconteceu as partes num ato só fixaram 2015 e já previram a prorrogação automática jogando para 2036 nunca houve redução desse prazo para 2015 nunca é, então o termo aditivo traz 2015 e prorrogação automática a agência ao analisar o contrato ela não considera a prorrogação automática e reduz e mantém 2015 está no documento desse é reduz o prazo do suprimento ajustando ao prazo da concessão que é 2015 ah Dr. André o ato de aprovação assinado pelo Dr. Araújo está aqui na minha frente só diz o seguinte aprova o contrato o primeiro e segundo termo aditivo observado que inexiste possibilidade de prorrogação de prazo contratual em face do que dispõe o artigo 21 da lei de 1848 agora leia o parágrafo terceiro desse termo desse ofício o ofício 69 dando cumprimento ao disposto ao ofício super referido de 3 de outubro de 2004 e 4 de janeiro de 2005 foram encaminhados pela concessionária primeiro e segundo termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado em 10 de setembro de 2004 e 20 de dezembro de 2004 respectivamente com as adequações que seguem adiante resumidas exclui a cláusula de que trata da atualização monetária da multa pelo IGPM introduz cláusulas de reajuste no valor da tarifa com base no IGPM e reduz o prazo de suprimento ajustando ao prazo de concessão está no ofício mas doutor André o ofício não cuidou de mencionar expressamente a cláusula que previa a prorrogação automática só isso que o ofício não fez mas o ofício quando vai aprovar o contrato ele não reprova a cláusula de prorrogação automática ele só observa que não podia o contrato ser prorrogado para além do que nele previsto porque o artigo 21 não permite foi só isso olha tudo bem mas acho que nos autos são duas opiniões divergentes estão colocadas e nos autos em nenhum momento foi considerado 2009 quando a gente vê o próprio documento que está aqui eu estou de posse dele que faz o estudo de análise econômica e financeira da Copel a diretoria da Copel faz uma análise econômica e financeira desse segundo termo aditivo está aqui esse estudo e a todo e a todo o momento ela se refere sobre a viabilidade econômica e financeira do contrato sempre usando a data de 2015 inclusive fala que é uma postura da diretoria da Copel reavaliar contratos danosos à concessão e por que ele usa esse termo eu pedi ontem que me levantasse o valor desses contratos se a gente vê o mix de aquisição da energia da Copel antes da medida provisória 579 que é a lei da lei 783 não é isso? 12 873 valia a Copel assinou o aditivo com a cláusula de prorrogação automática ela assinou esse aditivo eu lhe escutei atentamente e eu gostaria de poder concluir meu raciocínio então o mix da Copel é 117 e 39 houve todo esse esforço do governo federal para reduzir o mix de energia das empresas o mix da Copel foi reduzido para 114 e 36 e o preço do contrato da Elejó hoje é o contrato mais caro da Copel representando 175 reais e 28 centavos reajustado pelo IGPM é um contrato que ele está sendo honrado de acordo com o termo pactuado até 2015 agora eu tenho a leitura de que a gente prorrogar esse contrato por mais 4 anos é impor um severo ônus ao consumidor da Copel fazer ele arcar com o contrato excessivamente caro e de forma desnecessária bom são essas considerações que eu tinha a fazer a gente não está prorrogando o prazo do contrato a gente não está prorrogando o prazo do contrato é importante deixar isso claro o contrato quando veio para cá aditivado para o evento 2015 tinha a cláusula de prorrogação automática que jogava para 2036 então a gente não está prorrogando o termo final do contrato a gente está definindo qual é o termo final do contrato mas não prorrogando o que o senhor não fez a SFF nas duas vezes em que tratou desse contrato invocou o artigo 21 o que o senhor não fez foi ler o artigo 21 para saber como é que ele se aplica no caso concreto isso o senhor não fez a convicção a convicção que eu tenho Julião é o seguinte que a data de 2019 era vontade das partes mas nunca foi aprovada no ambiente regulatório então no ambiente regulatório a data de 2019 nunca existiu quando ela foi trazida para cá já tinha um termo aditivo que mudava o parágrafo segundo para 2015 essa confusão de data eu fico olhando aí mas a única coisa que me assusta nesse contrato que não me assusta que a realidade era essa mesmo que você vê depois na narrativa do Julião estava vendo aí que a a Elejor custou a entrar no processo todo tudo o processo toda a reivindicação era feita para a Coppel que devia ser a última a pedir que se estendesse mais esse contrato que se ela olhasse para o interesse dos consumidores dela a Coppel distribuição onde era um contrato que era ruim para o consumidor dela mas ela tem porque depois não sabia nem sabia que ela também era sócia da Elejor então ou seja ganha lá na geração para ter um retorno e o consumidor que pague já que o consumidor não vai reclamar disso aí vai ficar pagando a tarifa dela isso é que me incomoda agora vendo o processo todo é uma confusão de data de aditivo de tudo que é difícil de desvencilhar aí onde tem razão agora a gente olhasse aí do ponto de vista que ela devia buscar era uma tarifa mais baixa para o consumidor ela jamais deveria ter solicitado para a Neo insistir tanto de prorrogar esse contrato ou jogar para datas maiores ou fazer um aditivo e ela sempre está procurando isso é isso que me incomoda nessa confusão toda doutor Juliano só uma questão fáctica são dois termos aditivos aprovados simultaneamente com o contrato toda a parte de prazo está tratado exclusivamente no primeiro termo aditivo e o segundo trata de outros o segundo trata da questão de repasse a questão de prazo do primeiro termo aditivo Nelson na época no início você falou 2001 quando o contrato foi submetido a primeira vez a regra era o VN e a melhor opção que tinha era essa mesmo não fui eu que fiz o VN mas defendo aqui o que foi feito lá atrás e agora depois quando viu que o VN estava subindo muito quem fez lá aquela nota técnica achou agora já não é mais o contrato bom mas era o que tinha na época sim mas aí quando ela ficou brigando para prorrogar isso ela não tinha que ficar brigando para prorrogar isso já que isso não era uma coisa boa para os consumidores dela então acho quem na verdade pedia era ela e não era a Lejor depois que a Lejor entrou no processo é e outra coisa a condição de eficácia de um contrato desse é a aprovação pela agência então assim enquanto não tem a aprovação da ANEL esse contrato nunca foi validado isso eu falei inclusive é condição de eficácia não tem a menor dúvida a questão é o artigo 21 diz que os contratos não podem ser objeto de aditamento que leva a prorrogação de prazo aqui houve um aditamento que levou a prorrogação de prazo não não houve para além de 2019 não houve o contrato já existiu já prevê esse prazo vamos lá tentar esgotar mais um pouquinho essa questão de 2019 se você tem um se você tem um contrato que traz uma cláusula segunda com 2019 tem um termo aditivo que substitui essa cláusula segunda para 2015 o que vale é a conjunção o contrato termo aditivo não existe mais 2019 essa que é que eu não estou conseguindo acompanhar no posicionamento o senhor está fazendo uma leitura fatiada do primeiro termo aditivo o senhor está lendo só uma cláusula que previu 2015 e está esquecendo que tinha uma outra cláusula no mesmo termo aditivo assinada por ambas as partes que prevê prorrogação automática levando o contrato até 2036 eu não consigo ler um contrato olhando só uma cláusula e desprezando a outra para a partir daí dizer não esse contrato só ia até 2015 então o aditivo que é o mesmo que prevê a prorrogação automática ele viola o artigo 21 não tem como doutor André não, exato tem a cláusula de prorrogação que foi rechaçada pela área técnica a SFF então é isso que eu questiono na conduta da SFF a SFF ela assim age que ela pega o termo aditivo fala que aprova mas que essa cláusula não reconhece foi o que foi feito essa cláusula de prorrogação ela não reconheceu isso foi feito por ato da SFF agora é a melhor prática ou não é mas assim que foi praticado com todos os agentes analisa-se o contrato aprova-se mas com ressalva e a ressalva nessa aprovação era isso que essa cláusula terceira não se teria feito bom, acho que a gente esgotou aí assim analisando eu acho que a forma como a vez foi olhar até o voto do André aqui o voto principal na verdade ele não analisou porque tinha exaurido a resféria administrativa e nem analisava o pedido de reconsideração não, mas está analisado é, está analisado falando na decisão como é ele ficou isso quando a gente olha isso aqui acho que quando a gente olha os dados do contrato de tudo embora eu não aprofundei tanto aí me parece que o Julião tem mais razão de modo como está colocado e a citação disso aí embora muita contra gosto que eu preferia mesmo acho que a Coppel devia ter olhado mais quando ficou insistindo tanto em renovar esses contratos pelo interesse dos consumidores dela mas eu acho que é isso que está colocado aí mesmo então acho que podemos submeter isso porque se todo mundo acho que não vai mudar mais posição mas submeter isso a votação primeiro se o André consegue manter outra vez até ajustar o voto o seu voto lá como se a gente não considera exaurida não pode se ter analisado por não conhecer o recurso é uma decisão de 2005 está sendo questionada agora em 2010 completamente exaurida a esfera administrativa e depois devido a preclusão que aconteceu nem salvo uma fé para mudar o encaminhamento daquela decisão mas aí o que o Julião analisou Julião pelo que eu entendi do seu voto foi na verdade você não peca pela coisa da Coppel mas pela entrada no processo da Elejor isso é uma explicação que eu vou usar a questão que o recurso da Elejor foi considerado intempestil aí eu entendo que ele não está intempestil porque a Elejor pediu se habilitou nos autos e no décimo dia ela já apresentou o seu recurso então a gente tem precedente que diz que se um determinado interessado não é parte a gente conta o prazo a partir do momento em que ele se manifestou e é assim que funciona no judiciário quanto a questão do ato ser de 2005 aí a minha leitura é de que a gente não precisa anular o ato a gente não está cuidando de anular o ato é só fazer a leitura adequada dele e como ele não reprovou a cláusula de prorrogação automática ele não reprovou ele só falou que o artigo 21 impediria a prorrogação meu entendimento é que você entende então que não estava exaurida a história administrativa não estava o recurso por isso que eu considero que o recurso é tempestivo o recurso da da elejora ele era tempestivo a gente deveria ter julgado no momento em que a gente considerou intempestivo a gente deveria ter conhecido e julgado o mérito só lembro doutor Julião tem um parecer da procuradoria de 13 de abril de 2011 parecer 220 que julga o recurso como intempestivo não é parecer já da sobre a condução do doutor Ricardo Brandão isso é algo importante segundo tem precedente nosso dizendo que se uma parte se habilita nos autos e ela não era se um interessado se habilita que não era parte conta-se do momento em que ele se habilita e é assim que funciona no judiciário olha diante de tanta dúvida que a respeito de se houve preclusão não houve porque é um ato de 2005 nós estamos tratando disso de 2013 e da própria questão de mérito que o doutor Julião traz o entendimento eu trago o outro não sei se seria um caso até para pacificar isso aqui uma análise do doutor Ricardo Brandão dessas questões poderia ser um encaminhamento também para trazer mais segurança na deliberação para isso teria que ser retirado se fosse retirado o processo você vai manter o processo eu estou com esse processo já há muito tempo esgotei minha análise usei precedente não tenho dúvida nenhuma em relação ao que está aqui posto não tenho razão nenhuma para ouvir a procuradoria até porque eu já imagino que eu seja até o posicionamento da procuradoria que não tem como ser diferente do que eu estou trazendo aqui e ainda que seja eu estou baseado em precedente da agência não estou preocupado com isso não se o silêncio me permite só um esclarecimento de fato acho que não cabe manifestação da parte do doutor Nelson nessa altura do campeonato por favor muito breve por favor agora está só uma discussão pela diretoria bom eu tenho o meu posicionamento assim é a minha convicção se o vilão externou a dele também não tenho o que mudar não sei se para quem vai votar se tem dúvida eu não sei eu tenho só que eu não posso impedir nem mais vista mas isso aí não cabe mais eu já posso votar? eu acompanho então peraí primeiro acho que primeiro como é que é o voto? o André já manteve eu acompanho o voto doutor Nelson se ajuda essa questão do prazo que foi agora por último levantada o precedente que eu citei ele tem por base um parecer da procuradoria da lavra do procurador geral substituto que é o doutor Luiz Eduardo então já foi com base em manifestação mas é um negócio muito claro se o cara não era parte ele quando se habilita é dali que se conta o prazo não tem isso não é passivo de dúvida então acho que e a contragosto eu vou ter que te acompanhar meu Julião porque eu pelo pelo mas pelo dado do processo embora eu acho que assim não concordante é com a conduta muito mais da Coppel que é o que isso é que me incomoda mais mas ela fala como o Edivaldo colocou era dentro das regras que estavam ali colocadas e ela colocava agora ela com certeza não zelou principalmente nesses pedidos de prorrogação de tudo aí reconsideração pelo interesse dos consumidores dela mas acho que dentro do que foi apresentado aqui acho que tem razão de que esse prazo ainda seria mesmo 2019 então eu acompanho o voto visto então a diretoria decidiu por não conhecer ah não esse aqui é o outro confusão de voto decidiu por conhecer como existe o dinheiro de petição depois de reconsideração formulado pela centralidade do Rio Jordão Elegório e faz o despacho 177-2011 dar-lhe provimento a fim de anuir o quarto termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado com a Copel o qual esclarece que é o termo final da vigência referida ao contrato recém 22 de abril de 2019 amém ou Obrigado.